E aí pessoal, eu sou o Jadson Gomes e estamos de volta com mais uma edição da Brasil JTS Weekly em vídeo, em podcast, essa edição número 319. É isso aí, eu sou o Felipe Moura e a gente vai falar aqui um pouquinho então sobre a falha da Vivo, a gente vai conversar sobre a posição do Twitter sobre ads políticos e também sobre a aposentadoria do criador do Python, então fica com a gente. E começamos com uma notícia lá do mundo do Twitter, o CEO lá, o Jack Dorsey, se posicionou no Twitter, inclusive foi uma série de tweets que ele fez, mas aí ecoou pelo mundo inteiro várias notícias falando sobre o posicionamento do Twitter em relação às eleições americanas. A gente já falou bastante sobre isso aqui, mas então agora tem vários lados e tem muita coisa para se discutir também em torno desse assunto, mas é importante então que uma rede social, microblogging, que é o Twitter, se posicionou e disse, olha, aqui não vai ter mais publicidade paga por políticos. Então essa é uma medida que inclusive vai de contra as ações do Facebook, que é o contrário, o Facebook vai permitir, inclusive é meio obscuro ali, mas ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que é importante o Twitter ir se posicionando dessa maneira. É, tem várias coisinhas curiosas que foram acontecendo ao longo do tempo, então por exemplo, nas últimas eleições eu me lembro que teve todo um movimento que o Facebook fez um investimento fortíssimo para aguentar a carga durante as eleições, então se eles fizeram esse investimento eles não estão dispostos a abrir mão disso agora ainda. E o Twitter fazendo esse tipo de movimento é muito bom que tu vê que há opiniões diferentes entre empresas muito grandes assim, né, e a gente vê que realmente os países acabam influenciando, a gente já viu que tem alegações que a Russia já está trabalhando em cima de influências da eleição dos Estados Unidos e também até da Inglaterra. Então é sim importante, né, que tenha um envolvimento assim, tenha um interesse dessas empresas também de se manifestar, claro, eles têm que cuidar para não ferir o direito de liberdade de expressão, mas quando você está falando de um ad, de um pagamento para anunciar alguma coisa, tu tem que ter uma validação muito forte ou realmente que nem o Twitter optou, ó, não vai ter, ponto final. É, e também é legal de acompanhar isso porque também tem o lado político disso, porque obviamente, né, tem um impacto aí na decisão do Twitter, de, tá bom, vamos fazer o contrário do que o Facebook está fazendo, né, inclusive acho que o Jack, inclusive nos tweets dele fala ali sobre, não, isso aqui é uma coisa que não é relacionada a dinheiro, né, mas a gente sabe que na verdade não, né, o Twitter obviamente visa dinheiro também, assim como o Facebook, então nesse caso talvez tenha um impacto de verdade, né, e benéfico para as eleições, mas lá no fundo também tem um pensamento de, vamos na contramão do Facebook e talvez a gente consiga ter mais usuários, mas eu acho que o importante é alguém estar pensando aí, né, e isso gera também as outras empresas começarem a pensar também. E agora a gente já falou do Facebook e do Twitter, vamos falar um pouquinho de Google aqui também, né, o Google lançou então o TensorBoard.dev e o TensorFlow Enterprise, então a ideia deles é realmente ter um suporte maior na cloud para o TensorFlow, né, para quem não sabe o TensorFlow é uma ferramenta, então, que o Google inclusive adquiriu para trabalhar com inteligência artificial, camadas ali de redes neurais, né, e no TensorFlow, então agora, tem uma versão para a Enterprise, então o foco deles é realmente conseguir ter uma carga muito maior de dados, um processamento muito mais forte, empresas que já lidam muito com dados, né, inclusive o SAP, a SAP, tem um peso muito forte no mercado nessa questão de levantar, de minerar dados dos seus clientes, então eu acho que o Google está pensando em caminhar nessa direção justamente com o TensorFlow, uma ferramenta que eles já têm, né, simplesmente com uma versão mais poderosa que agora é para a Enterprise. E olha só que novidade, mais uma grande empresa aí com uma falha besta de segurança expondo dados de alguns usuários, ali nesse caso de 24 milhões de usuários, né, a empresa da vez a vivo, então, essa semana a gente teve essa notícia aí, mais uma então, uma falha e o interessante, até estava lendo na matéria aqui do Olhar Digital, esse vazamento foi de dados sensíveis, né, que inclui nome, CPF, endereço, nome de parentesco, data de nascimento e nome da mãe. Pô, até a mãe! Envolveram até a mãe do negócio, né? Então, aqui no artigo que a gente linkou, fala um pouco sobre esse vazamento e a gente sempre noticia aqui, né, quando tem esse tipo de coisa e está bem comum, né? Se vocês procurarem aí nos vídeos da BrasilJTS, a gente já falou sobre esse assunto bastante vezes. E agora a gente tem, então, mais uma grande empresa e aqui na matéria eles, inclusive, falam, né, sobre todo o lance das leis de privacidade que vão entrar no Brasil no ano que vem ou não, porque já tem talvez uma emenda aí que já deixa isso para depois. E as empresas tratam os dados dos usuários com um total descaso, né? Isso é 100% verdade, né? Talvez no mundo inteiro e no Brasil ainda mais, porque cada vez a gente vê mais casos assim. Então, a gente tem que ficar bastante preocupado. É, bem delicado isso aí. Inclusive, nesse artigo até eles comentam muito que não são só empresas privadas. O governo também comete erros gravíssimos lá, vaza muita informação. Então, essas questões justamente da legislação sobre isso, tem que ver que não é só criar legislação, as empresas e também o governo tem que estar preparado para oferecer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de cuidado que hoje simplesmente não existe, né? É, então já deixo um aviso para a minha mãe que se ela recebeu uma ligação, um spam, aí é porque os dados, né? Sou cliente da Vivo, provavelmente os dados foram vazados. E uma outra notícia agora da semana também é que Guido Van Rossum, o criador do Python, está se aposentando. Ele não está se aposentando do Python. Ele está se aposentando, na verdade, da empresa que ele vinha trabalhando, que era a Dropbox, né? Então, o Dropbox é muito baseado em Python, uma boa parte do código fonte deles lá é em Python e em um dado momento eles contrataram o criador do Python para trabalhar com eles e ele vinha desenvolvendo várias ferramentas lá dentro, mas agora ele disse que chegou o momento dele se aposentar, né? Então, ele está se afastando aqui do Dropbox. Não sei como é que vai continuar o relacionamento dele com o Python, acho que ainda é um relacionamento de amor que ele vai acabar mantendo, mas no Dropbox, no caso, oficialmente ele está se aposentando aqui. Inclusive, o artigo cita aqui que o Python é a linguagem mais popular do mundo, erroneamente, né? Nós sabemos que é o JavaScript, mas o Python é, assim, uma das linguagens mais populares, mais utilizada no mundo e em especial para essas grandes empresas. É, é legal que tem um artigo também lá do... Se vocês entrarem no site do Dropbox, tem uma página especial, né? De agradecimento ao Kito, né? Por conta de todo o trabalho que ele fez. E é legal que conta ali algumas coisas, assim, né? De quando ele entrou lá para trabalhar no Dropbox, tinha muita gente que fazia muito o código Python, né? Mas, talvez, não da maneira mais correta, né? Então, ele influenciou também, inclusive, na cultura de desenvolvimento da empresa, né? Isso aí é muito legal. Como é que é o nome do querido mesmo? Guido. É o Power Guido. Me lembrei do Caceta e Planeta agora. Ninguém fez essa piada, hein? Eu vou, estava esperando. Alguém tinha que fazer, entendi. Tá, parabéns. E para quem curte o conteúdo da Brasil ATS aqui no YouTube, ou aí no podcast, ou nas redes, deixa a gente saber disso, deem um like aqui, comentem, compartilhem aí com todo mundo. É, e quem não curte também, deixa a gente saber, dá um dislike ali, né? Bota um comentário, manifesta, né? A tua opinião conosco. E também, claro, lembrando que a gente está presente em outras redes sociais. É Instagram, Facebook, Twitter, tem o GitHub também. Então, acompanha a gente lá. E essa semana a gente tem uma notícia aí lá do mundo do Brave, fazia tempo que ele não aparecia aqui. E é uma parceria que eles anunciaram com a Everypedia. Deve ser assim que se pronuncia. E eu achei muito legal, porque a Everypedia, então, é uma solução de enciclopédia, só que no blockchain. Então, faz total sentido aí, né? Essa parceria do Brave, eles estão começando ali, explorando algumas possibilidades, né? De ter algum anúncio relacionado ao Everypedia lá nas publicidades do Brave, coisas assim. Então, é muito legal essa união aí. A gente, provavelmente, a gente vai ter aí alguma coisa bem legal no mundo de blockchain, incluindo aí criadores de conteúdo e também enciclopédia. É, eu acho muito interessante a abordagem dos dois e a criatividade também, né? Porque essa Everypedia, pelo que eu entendi, eles te dão recompensas, né? Quando tu escreve ou quando tu vota em artigos pela qualidade deles, o que acaba aumentando a qualidade, né? E o Brave vem te dando recompensas por ver publicidades, etc. Então, esse casamento acaba sendo uma coisa meio natural, mas eles ainda estão explorando o que fazer, né? Eu vi que eles têm muita questão de parceria, de divulgação, etc. Acho que são os primeiros passos. Mas é bem bom ver que eles estão trabalhando nessa direção. E essa semana também saiu um update do Electrum, que foi agora para a versão 7.0, né? Essa versão, então, tem algumas novidades e uma delas também é que eles estão trabalhando para melhorar o uso da memória. Então, está aí algumas otimizações de performance, né? Tem umas features novas bem interessantes, uma lista completa nesse artigo que a gente está linkando. E tem também algumas breaking changes. Então, quem está procurando aí para fazer a atualização tem que tomar um certo cuidado no que está utilizando, né? Mas fica a dica aí. Tem um artigo bem detalhado com todas as novidades. E olha só, a Microsoft provavelmente vai anunciar em um novo logo para o navegador lá, o Edge, né? Então, até quando a gente anunciou aqui do novo navegador aí, o Edge, tinha todo aquele lance de que o time da Microsoft tinha que pensar num logo que lembrasse muito a Internet Explorer, né? Afinal de contas, todo mundo que usa o Windows estava acostumado. Então, o logo do Edge, apesar de o navegador ser bem diferente na proposta e tal, o logo ainda era muito semelhante com o Internet Explorer. E agora, o que tudo indica, a gente vai ter um novo logo aí. Pois é. E até uma curiosidade também que eu não tinha percebido, mas já faz quatro anos que o Edge foi lançado. Eu não tinha percebido quanto tempo fazia, né? E até eu achei bem desafiadora a forma como eles lançaram esse logo, porque eles esconderam no codefonte algumas pistas que quem ia lá para testar encontrava uns puzzles. Daí tu tinha que descobrir aqueles puzzles para daí, no final, tu acabava descobrindo que tinha trechos de um vídeo que tu tinha que pegar as palavras certas daquele vídeo para montar uma pista. E assim tu conseguia rodar lá, dar um eval, um console do DevTools do Edge, e aí se tu conseguia jogar um joguinho, que se tu conseguisse chegar até o final do jogo, aí ele te mostrava o logo novo. Então é bastante mistério para anunciar um logo novo, né? Mas foi relativamente rápido a forma como acabou sendo descoberto e anunciado. É, e é muito legal. O logo parece, eu achei bonito, assim, né? Até meio parecido com o logo do Firefox, né? Cheio de curvas, assim e tal. Lembra uma onda também, né? Sim. Para surfar na web, na internet. Então, eu não achei nenhuma notícia que confirme que 100% que esse vai ser mesmo o novo logo, né? Talvez a Microsoft esteja, inclusive, testando aí, né? Inclusive, fazendo esses easter eggs para ver como é que vai ser a reação. Eu, particularmente, achei legal. É, ele vê, inclusive, a questão de cores e formato traz um pouquinho a lembrança dos novos ícones que eles estão lançando para o Windows mesmo, né? Então, existe uma grande chance de ser verdade. E um projeto muito maneiro que tem aí também é o S da... Maneiro, tu me f... Maneiro. Eu tentei variar. O João nem sabe. Eu tentei... Nem sabe. Ele fez assim... O quê? Eu tentei variar um pouco. Chega do legal. Chega do legal. O legal é muito... Fala legal. Repete o legal. É muito supimpa. Eu tenho um projeto supimpa. Eu estou te ajudando aqui, né? Eu poderia deixar isso passar e as pessoas vão ficar comentando. É um projeto muito supimpa. É um projeto muito supimpa. É. E um projeto muito legal aqui é o SWR também. Ele é um projeto que é baseado em React Hooks, então, para fazer um data binding, né? Com informações que vêm do servidor. Então, tu utiliza ali das APIs do HTTP e ele acaba casando aquelas informações vindas do servidor de uma maneira muito mais fácil utilizando também o React Hooks. Então, é muito legal que a sintaxe acaba sendo muito mais simples, muito mais legível também de trabalhar, né? E eles mostram alguns exemplos e algumas preocupações que eles tiveram ali. Questão de navegação, URL, o voltar do navegador, debug. Então, eles têm várias questões que eles se preocuparam em resolver ali que são realmente muito úteis quando a gente trabalha com o dado vindo do servidor, né? De APIs. E, realmente, é uma ferramenta que vale muito a pena a gente experimentar aqui e dar uma estrelinha lá no GitHub. E agora, chegamos naquele momento um pouco mais filosófico aqui do Brasil TES Weekly. A gente traz uma frase aí para a gente pensar e em homenagem, então, aí o Guido Van Ross, um criador do Python que a gente comentou antes aqui, né? Que está se aposentando aí do Dropbox, né? Então, a frase da semana é dele. Código manutenível é mais importante do que um código esperto. Na verdade, inclusive, uma das coisas que ele fez no Dropbox, ele comentou foi que quando ele entrou lá tinha muito código, muito inteligente, porém escrito de uma maneira que só quem era muito bom ia conseguir ler. Então, ele conseguiu dar um jeito de trabalhar nos códigos para que toda a equipe pudesse ver com mais calma quem estava começando, quem estava entrando na empresa, né? Realmente, é muito mais importante isso. E com isso, a gente chega, então, ao final aqui da edição 319 e a gente tem que agradecer aos oito colaboradores que foram lá no nosso GitHub deixar suas sugestões, né? E espero que nos vejamos na semana que vem. Até mais. Tchau.